Olá meninas, hoje eu voltei pra gente fazer o que eu prometi no vídeo passado Nesses jogos que nós fizemos peça por peça, eu disse que eu voltaria com o vídeo Ensinando como aplicar as flores, os botões e as folhas nas peças Então, eu colo as folhas, as flores, não descola Eu tenho peças aqui, já tem mais de ano, ela não descolou Mas você tem que colar bem coladinho, com bastante cola, tá? E essa cola aqui, ó, cola jeans, né? Acrilex Entendeu? Jeans, sei lá, eu não sei esse nome direito não, mas é da Acrilex, tá vendo? Ó, para tecidos, telas, tá? Essa cola é muito boa e é a cola que eu uso Então, vamos começar, ó, primeiro As três peças Primeiro, eu forro o lugar, a cama, a mesa, o que você for colar Você forra, porque a cola costuma vazar, passar por baixo e colar o que tem embaixo, tá? Então, eu aconselho colocar um tecido velho, um edredom velho Eu só uso esse edredom só para colar mesmo, porque está cheio de cola E, então, vamos começar Então, meninas, ó, eu uso essa cola, tá? Essa cola, tá vendo, ó, da Acrilex, muito boa, tá? Eu tenho peças dela Eu tenho peças do jogo, tenho peças coladas com essa cola Não descola, muito boa, tá? Então, vamos começar a colagem Ó, primeiro eu começo com o botão Passo bastante Bastante cola Tá? Não pode ter pena Levanta a flor Coloca mais ou menos aqui, ó O tanto que ela tem que vai lá embaixo Aí eu colo o outro botãozinho Cada um tem um jeito de colar, né? Eu acho melhor colar os botões, porque o cabinho do botão fica por baixo da flor Se não, depois você passa cola na flor E tem que ficar tirando do lugar Ó O cabinho fica de baixo da flor Aí você deixa o cabinho assim, ó Isso aqui também você solta um pouquinho Para ele dar uma voltinha lá Aí você vem, tira a flor do lugar Você vem acompanhando Onde o cabinho for passar Você passa cola, tá vendo? Aqui eu vou dar uma voltinha nele aqui Só para dar um charminho E volta aqui Tá vendo? Agora eu colo a flor Vamos passar cola na flor As pétalas Ah, coisa que eu ia falar com vocês Quando vocês for colar algum trabalho com essa cola Eu aconselho vocês colar antes de fazer a unha Porque, tá vendo? Ó Eu não fiz a unha Minha unha tá só com base Eu tirei o esmalte Porque a cola agarra no esmalte E sai até aqui na peça Então que a cola não solta muito fácil não Só tirando o esmalte Então se você fez a unha recente Você vai perder aquele esmalte Então eu aconselho você Quando você for colar É sempre suja Aí eu só meia Gosto de usar muita cola Então acaba sujando mesmo a unha Se tiver com esmalte fresco Você já perdeu A beleza do esmalte Porque mesmo que sai a cola Porque não sai, tá? Que mesmo que você tente tirar O esmalte não fica a mesma coisa Então é melhor você Você faz a peça O dia que você for fazer a unha Você já aproveita e já cola Já faz Já cola antes Pra não estragar a unha Agora eu vou passar a cola aqui Que eu não passei Dá a voltinha Passar na terceira flor Só passa assim, ó Deixa que ela é líquida Ela espalha na peça A hora que apertar ali Por isso que Por isso Quando você for fazer Na mesa Qualquer lugar que você for colar Você tem que forrar Porque Ela passa por baixo da peça E prega Se for um lençol Uma coxa bonita Uma toalha bonita Nova Acaba E depois não sai não, tá? Porque ela é própria Pra colar tecido Barbante Então ela não solta E assim nós vamos colar todo Ó Tá vendo? Tem bastante cola Aqui na folhinha aqui A outra folhinha Aí Eu coloquei só É Dois botõezinhos Mas você coloca Isso aqui é só um Só tô falando Mostrando como eu faço Mas aí a criatividade é sua Você pode colocar mais botões Pode colocar mais folhas Tá? É porque eu só acho Que não vai ficar muito Ó Não esquece de ir apertando Porque vai Vai umedecendo E ela vai segurando a peça Agora nós vamos passar aqui No miolinho Ó Pra colocar a pérola Ó Eu uso essa pérola aqui Ó Tá vendo? Que é só a metade Ó Só a metade Agora nós vamos colocar No miolinho da flor Tá vendo? E é assim que eu faço Colo todo o meu trabalho Assim Tá? Não deixe de apertar Ó Sempre tem que apertar O lugar que tem cola Ó Toda hora você vem aqui E aperta Aí você deixa Tipo Eu tô colando Eu gosto de colar à noite Eu colo à noite Fica até no outro dia de manhã Colando Quando chegar no outro dia Eu olho Se tem alguma Pétalazinha levantada E passo cola de novo Entendeu? E é assim que eu faço Tá meninas Ó Já colei Tá vendo? As peças aqui Ó Agora eu vou esperar Vinte e quatro horas Pra secar bem a cola Entendeu? Depois eu coloco no banheiro E gravo pra vocês verem Como que ficou no banheiro Tá bom? Espero que tenha ajudado Eu peço você Dá o seu joinha Não esqueça do joinha Pra ajudar A Cristina Tá? Que ajuda o canal a crescer E se inscreva no canal Quem não é inscrito Ó E não esqueça de apertar Tem que passar cola E apertar bem Pra segurar a cola No tecer Tá bom? Beijo Tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau